Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info A minha questão é o que o senhor procurador acha que o seu nome foi chamado nesta questão de droga? Há informações, embora não apuradas, que indicam que no momento da partilha o senhor saiu 25 kg? Como é que explica? Acesse o nosso site www.mesmerism.info Acesse o nosso site www.mesmerism.info Mais uma outra opção Quem queira colocar a tradução do lado? O senhor falou-se muito sobre o tribalismo aqui na procuradoria Pode mencionar qual é a etnia que querem fazer isto aqui? Sobre a tribalização na procuradoria Mais uma outra opção? Alguém queira, aí, criam Tudo de tratamento é possível Não é possível, não é possível, não é possível Essa é a primeira fase Não há a primeira, a segunda fase Coloquem o que quiserem O procurador responde A compreensão de alentrante Mais um, mais um ministro daúde Filha comissoras 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 o jornal O Democrata punta nível de corrupção de 2017 a esta parte enquanto também que não ha apresentado a lista de que ele não supostamente está na CRI é português o que é que é português? o senhor é português eu queria entender o senhor o senhor é português na verdade a questão diz de corrupção na Guiné-Bissau e eu não posso dizer claramente mas se quer ver só na lista divulgada pela Transparência Internacional onde é que figura a Guiné-Bissau? onde é que figura a Guiné-Bissau? é prova inequívoca de facto o nível da corrupção na Guiné-Bissau está muito elevado muito elevado o importante nesse momento é o envolvimento de todos nós para combater a corrupção e nós estamos determinados para isso agora dizer lista dos que estão envolvidos no tráfico de drogas eu não sei se existe uma lista para divulgar quem são traficantes de drogas isso devem perguntar o presidente do sindicato porque ele é que acusa as pessoas de que são traficantes cabe ele dizer quem são essas pessoas em que circunstâncias envolveram-se no tráfico de drogas em que momento onde e como porque é fácil de acusar só que eu não conheço a Guiné-Bissau eu até pergunto a mim mesmo será que há uma doença há uma doença na Guiné-Bissau e as pessoas mentirem há uma pessoa de fofoca há uma doença de fofoca na Guiné-Bissau dá para perguntar agora cabe para o presidente do sindicato que eu penso que ele vai aprovar isso perante o tribunal porque já há ações que deram entrada neste momento no tribunal de relação porque ele tem um fórum especial na qualidade de ministrado da primeira instância se cometer o crime só pode ser julgado ou investigado no tribunal de relação é o que está acontecendo neste momento segunda questão vamos avançar a jornalista da LDP esqueceu o nome disse que o presidente do sindicato do base alega que a sua exoneração a sua suspensão o termo correto é suspensão das suas funções é ilegal que comentaram o que faz senhor jornalista dinâmica do ministério público o conselho superior da magistratura do ministério público reúne três em três meses por isso há atos urgentes que o ministério público o procurador pratica e leva o conselho para efeitos da ratificação e a mesma coisa que acontece também com o supremo tribunal de justiça que o presidente não é suspendeu os juízes que emitiu mandado de soltura por que que o sindicato lá não fizeram barulho por isso dá para perguntar será que o nosso sindicato não é o polo dos traficantes do ministério público dá para perguntar isto porque se não fosse assim lá no supremo tribunal não há barulho foram falar com o presidente o que aconteceu o presidente explicou lá no ministério da justiça foram falar com o ministro para saber o que aconteceu por que que o nosso sindicato não pode ter essa sombridade de vir falar com o procurador de gerada da república saber o móvel da suspensão da magistrada por que só é aceitável porque provavelmente estão lá como polos dos traficantes e das organizações criminosas que estão a destruir esse país eles estão lá a serviço dessas pessoas por que se não fosse isso o que é que custa de ele passar no gabinete do procurador de gerada da república para explicar perguntar ao procurador por que da suspensão da magistrada para explicar nós não temos nada a esconder senhoras jornalistas não temos nada a esconder absolutamente a nossa atuação mantém transparente é que distante a partes processuais isenção imparcialidade e a independência uma outra questão foi colocada em língua crioula siga o problema e falou em crioulo procurando geral da república que é que está a achar espaço de concentração de organizações pedido para emitir e se funções para poder facilitar a investigação e mais uma outra coisa exonerações que o senhor senhor presidente da república fascinam certas figuras ministro interior secretário de ordem pública se aquela caicada temi se esse lugar pode estar em causa uma terceira questão que colocaram recentemente e de questão de rede social de que passa a informação supostamente para tomar aqui sem conflito a cita ainda primeiro que são para responder aquilo e fala e qual é o sindicato pedindo a dimissão para poder facilitar a investigação e pensa assim que ela atura o procurador na dimitiva e manga de gente na dimitiva e que é o procurador que está fazendo investigação nem o procurador que está mandando investigação e bom para a gente se vir com má muita confusão a gente está na mente e está a pensar com má não procurador o que eu faço é isso às vezes ele tem decisões que ele tem tomado para o magistrado porque o magistrado está obrigado não consultar com o procurador decisões que ele toma ele livre nasce processo se cá sim justiça cá tem se decisão de magistrado está dependente de vontade de procurador de senhora da república senhores jornalistas isto é tudo menos justiça que a comandante reclama a independência mesmo que está na lei quer na constituição quer na lei orgânica do ministério público é falar com o ministério público e uma magistratura hierarquizada isso deve ser corretamente interpretada não é dar ordens magistrados no processo não é não procurador que por ordens magistrados não precisa falar assim como não fazia ou assim como não fazia não na questões técnicas ou jurídicas e que tem hierarquia não é que hierarquia está no ministério público os senhores jornalistas que a gente está a interpretar mal procurador gerado de república nos termos artigo 12 da lei orgânica do ministério público e tem a competência de emitir diretivas e circulares por exemplo não emitir manga de diretivas circulares contra não passa ali e contra não também não começando a emitir por exemplo e ter uma interpretação diferenciada do artigo 168 do código de processo penal outros entendem como detenção está contando prazo máximo de prisão preventiva outros entendem como não e que está contando esta conta só aí sim procurador gerado de república então faça uma diretiva calque na sede doutrina que magistrados do ministério público não sigam aí sim a partir de população de espaços de diretivas circulares tudo magistrado do ministério público é obrigado a seguir que doutrina para bia de que para bia de unidade do ministério público para bia de defesa de interesse público porque se não divergir na doutrina não se foi em causa de interesse público que não a defende mas procurador não pate a ordem a ninguém por isso magistrado a bia que é que me faz contra que processo fazer magistrado que é doutor Mariala que ia desunto de gabinete de combate à corrupção do ministério público não sabe o presidente fala que não queria aqui gabinete para controlar droga coitadinho alguém que cede magistrado tem competência com o conselho pode dizer que alguém que cede competência que trabalha que ela faz vou apontar nesse filho de summa magistrado quanto processo que acusa vou apontar está na lei de droga claro de Kuma gabinete de luta contra a corrupção quer a nível nacional quer a nível internacional e tem que ser sob dependência de procurador de rato da república e quem é que fala lei é que fala de droga então nunca preocupa com isso segundo se preocupa com o saída senhor jornalista a menina a menina que o presidente de francesa é que fala l'obrigal porque a menina a menina Se o senhor quer dizer que se a saobel, eu não soube a presidente. Não acudiu a cabeça. Fese que ele deixou de se casar ouiar no Inkasibiquê. Eu disse que o senhor é uma diretor de juro. Ele não acabou de saber isso. Ele não acudiu a cabeça. E se eu não acudiu a minha procuradora com cerca de 12 milhões de cidadãos, Tem que falar sua obrigada. E eu não conto com quem tem nomeado e quem tem preparado isso. Quem tem nomeado, quem tem que me aranjambolou para a casa. Sempre tem preparado. Mas enquanto não está ali, ele tem que vigorar no país. Enquanto não está ali, ele tem que cumprir. Doe a quem doer. Quem tem que me dizer, ele tem que me apresentar a República. Eu nunca senti medo. E quando eu falo, o Dr. Biaçay, não vai sondar, mas eu falo a sua excelência. Muito obrigado, para a confiança que o tempo em mim, não é determinado tempo. Porque eu não tenho que pôr a minha cabeça com a mão. Eu só tenho que ficar ali, sem substituir a outra alguém ali. Esse é o lugar de todos os guineenses. Hoje em dia, amanhã eu vi o Antônio, depois eu vi o Bunde, outro dia eu vi o Mamadou. Assim eu sou assim, eu não entendi. Nunca pode pensar como um presidente, porque ele nunca vai ficar na tirada. Não, não. Se o presidente não é caso, eu entendi como é que a confiança na minha tirada. Ele é livre. Mas eu não garantei que não é que a confiança na tribunal. Tudo o que é acusado, não é que a confiança na tribunal. E eu tenho que mostrar as provas da tribunal. Minha envolvimento. Porque se tem o que eu quero, é a minha dignidade. Eu construí a minha dignidade 30 anos de sacrifício. Não. Não é queira entrar naquilo que eu me amera, não. Não é queira. Não é queira que eu sofri fome. Não é queira falta de roupa. Não é queira falta de vida de luxo. Não é queira tudo para que eu mantenha a dignidade. Eu era quem jogou antes do guerra. Então eles estão examinando, estavam vestidos de fome, estavam sendo bringing drogas, estavam sendo tratados em tráfico, estavam sendo navegada da squadra organização criminosa da República do Ministério Público. Todos os que nos comandos do Ministério Público acreditam que que estão em salão. o primeiro carro do Ministério Público é o sindicato o salário do magistrado é o sindicato a la Presidente Zumafica moru na altura como presidente do sindicato na altura a gente vai ter uma casa a gente vai ter uma casa, a gente vai ter uma casa a gente vai ter uma casa se você vai ter uma casa se vai ter uma casa a gente 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 vai ter uma casa dá fácil de prédio. Morir em sonho é salário. E é isso que acontece. Sim? É mais uma outra questão. A Matilha de Candete GV pergunta a mesma, que fala supostamente em como o PGR terá recebido de 15 quilogramas de um pouco. Por que ele acha que o nome dele foi chamado 10%? Não, por que que eu acho disso, senhores jornalistas? Eu vos disse claramente, eu sou pedra na sapate de muitas pessoas, senhores da Guiné-Bissau. Sou pedra de sapato. Porque comigo a manobra de tráfico de droga, a manobra de dilapidar dinheiro de Estado será muito ínfimo. Eu sou um obstáculo para eles. E saibam disto. Sabem como é que funciona a organização criminosa? Quando chegam num país, o que é que eles fazem? Tentam dominar os responsáveis de repressão criminais. E quando não conseguem dominar qualquer responsável, eles pagam as pessoas para denigrir a imagem dessa pessoa. É o que está a acontecer. Aqueles magistrados que foram chamados, que são chamados nesse caso, são grandes magistrados desse Ministério Público. São os melhores trabalhadores desse Ministério Público. São os mais dedicados desse Ministério Público. São os mais empenhados desse Ministério Público. E eu, quando chegava cá em 2017, o presidente do sindicato, o que é que me dizia na altura? Ah, não, procurador, aqui há meninos bonitos. Há meninos bonitos, não sei o quê. A minha resposta foi assim. Para mim, não há menino bonito. O meu menino bonito é quem trabalha, quem cumpre com os seus direitos. Daí que, também para sermos sinceros, quem trabalha e quem não trabalha, se houver benefício, será que a repartição tem que ser igualitária? Isso é violação do princípio de igualidade. Porque o princípio de igualidade é tratar iguais os que são iguais, tratar desiguais os que são desiguais. Isso é a vertente material do princípio de igualidade. Por isso, eu estou à vontade. E eu sei que esses pessoas estão a fazer tudo isto para que o presidente pudesse afastar do tribunal do Ministério Público e faça o que lhe apetece. E eu repito, perguntei o tal advogado que passou com a coma de advogado. O que aconteceu com ele? Eu não vou dizer. Pergunte a ele. E ele sabe quem são perturbadores desse Ministério Público. Quem é que estão cá a serviço de certos partidos ou de certas organizações criminosas? Ele sabe. Mas eu vou desmantelar isso. Sim. Mércio, a pergunta foi respondida, mas colocou a nova mandata que está fiscalial que é a resposta. O sindicato acusou o de Coman supostamente a ver cabecilha daquilo quadrilha. E o tal, que é a última questão de Jenny Ju, daqui fala, vou invocar na declaração de Coman e tem gente que estão atuando o componente tribunal do Ministério Público só por conta que ele é calcinha. Está bem. Mas se falar só, respondendo a questão do senhor jornalista, de Coman, a nós não está com consciência tranquila. Por isso, nós não pedimos. E não falamos de uma reunião de alto nível. Se eu falamos sobre os processos, isso é segredo. Nós não podemos fazer muita coisa. Não conta na reunião de alto nível. Nós pedimos de uma comissão para investigar o patrimônio do Dr. Biaghi. E para investigar o patrimônio de quem é acusado. Nós não sabemos como a gente está na mansão de Bissau. Nós sabemos que a gente está nela. Eu falo aqui à Alta Réunos para anunciar que a gente está sobre o trafico de drogas de quem é acusado. Para não fazer declaração. de como tudo o que começou a olhar no nosso patrimônio que é com a dona que é com o nosso rendimento vai perder a favor do Estado. E a minha está disponível. Não conta como a gente faz isso para perturbar porque a gente vai entender informações exatas. Entende? Entende as fontes internacionais a hoje? E a minha que conta a gente com a droga não tem muito cuidado. não tem tudo a gente na terra para ficar atento. A minha tem conta a gente que cala marcas de drogas que a gente tem. Não conta a gente com a para informações de canais internacionais e tem três marcas de drogas. Tem relax, tem cat, tem um som que tem imagem de cavalo marinho. A minha que passa tudo polícia as informações de que são isso. Mas a gente se perturbar isso. Se não é momento, que diz que no combate contra a droga suspenderam, fecharam-se, traficantes ficavam à vontade. E que a procuradora que estava prendida, não? E que a procuradora que está sendo treino? É comandante a falar com órgãos de polícia criminais e braços armados armados do Ministério Público. Que lá tem que falar mano militar. E braços armados do Ministério Público. Eles que estão sendo treino. Que informação que passam eles? E contram que informação para a experiência própria? Não comunica a Judiciária? Não comunica a Serviços de Informação de Estado? Não Judiciária que não conta que elas não sabem como a Judiciária está na treino. Não comunica departamento que depique do Ministério de Entreordem com a droga não nem está em Judiciária está na treino. Nem é que serviço de Informação de Estado está na treino. Não tem mal no sistema que calça gente para que faça mal atriz para aquele outro olhar. Se me se der droga não monta todo o esquema para gente se conta que é isso. Mas não se tem que que mistério e pensado assim não se acompanha muito isso que mistério não sabe que que mistério mas está enganado não ninguém tem intimidade não passa de intimidade nós 60 anos de idade não sinta assim ninguém tem intimidade não que economia de nossa vida para que não tem problema com Deus a menina se Guine sa tudo fala traficante medo seu Deus para Deus ser Deus se Deus se se traficante tenha consenso tranquila se Guine a tout ministro traficante Deus est testimonio eu não tenho de malandro e quanto ao tribalismo eu tenho tribo porque eu tribo fin outro até que catena da ver mas senhor é jornalista vai fazer investigação vai ponte entre ministério público esse tribunalismo não tem. Quem tem outros gente promovido ali, Pabia Diquê? Tem gente que está aqui? Gente que está aqui, gente que está aqui, gente que está aqui. E tem até procurador-geral junto. Tem gente que está aqui, um delegado. Pabia Diquê? Porque não tem participação de um grupo étnico. E é mesmo só segmento do grupo étnico ali no Ministério Público, que é perturbador de tudo, gente. Se você não tem essa linha, você não faz isso aqui que eles são mistes. E por que tem que abrir a guerra? E a minha, que tem nome que a gente está aqui. E que tem? Mas sempre fica tranquilo porque a gente sabe como é. Nunca é envolvido em nada. Não tem medo. Há nada. Não pedi jornalistas, a bolsa de jornalistas e a comandante na jornalista de investigação. Vou investigar, porque vou saber botar e investigar. A minha lança rep, vou vai investigar. Vou perguntar agora, se que estão tribais, que tem ali. E se que mesmo grupo que tem sentimento religioso. Porque isso eu não acabei de falar. Contra a nome aqui de alguém, quinte e quinte e quinte e quinte e quinte e quinte a gente não acabei de falar porque a gente faz direto islamico. Mas não é que a gente não vai fazer justiça para aplicaçaria. Não. Mas eu não preciso de gente íntegro. Gente honesto. Gente isentos. Gente com medo de Deus. Eu soube que uma hora que eu não fazia coisa. A boca não sei, mas Deus não adianta. Precisa de gente perto de mim para fortificar também a minha fé. Para tudo o que é que nós fazemos, para nós fazermos de acordo com a religião e para acordo com a lei. É que nós dizemos que nada a gente vai fazer fora a lei. Nada. Sim. E tem mais outra pergunta? Você também não precisa fazer? Boa noite a gente. Bom dia. Morado. Boa noite a gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.